A gente conversa agora com Tereza Leitão, deputada, líder do PT, na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Tudo bem, Tereza? Tudo bem. E aí, quais são as expectativas desse primeiro dia de Lula pelo Nordeste, começando já pelo seu estado? As expectativas são extremamente positivas. Acho muito simbólico Lula começar a viagem pelo Nordeste, aqui pela terra dele. Que ele foi obrigado a deixar pela sobrevivência, mas que nunca o esqueceu e que ele também não esqueceu essa terra. Todas as ações do governo dele e todo o carinho que ele tem pelo nosso povo são demonstrados. E nós também retribuímos com muita confiança política, sabendo que Lula veio na hora, na hora certa, para a gente trazer a esperança de volta, para a gente devolver o Brasil aos brasileiros e brasileiras. As expectativas, portanto, são extremamente positivas. Legenda Adriana Zanotto